E aí Vambora! Tem dinheiro que o Pag de isso aqui não, cara. Já fez quantos voos? Já fez quantos voos? Qual o tempo mais vamos estimado? São 15 minutos de voo. 1, 2, 3 e vamos! Bora! Caralho! 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 Toma liso... Comes localized Vamos acabar com o Vasco Chou, Chou Chou Chua Esticado com o rosto, cara, a gente só pega o rosto da equilíbrio, tá bom? Boa de 3 a 0 o fogão não bate. Boa de 3 a 0 o fogão não bate.